Dois dias para acumbrarmos a data da nossa independência, vai ser no sábado, 11 de novembro. Você conhece a Praça da Independência? Fica aí ao lado do Largo Primeiro de Maio. Foi lá onde em 1975, no dia 11 de novembro, o primeiro presidente de Angola, doutor António Agustineto, proclamou para o mundo a independência de Angola. Não existia antes disso a Angola como nação. Nós éramos uma província sob domínio colonial português. Era uma província que pertencia à pátria portuguesa. E então, em 1975, no dia 11 de novembro, o primeiro presidente de Angola declarou a independência. Por isso é da nossa responsabilidade fazer com que esta nação aconteça, sua e minha, onde quer que estejamos, arregaçar as mangas, dar o litro, o máximo, para que essa nação que está dentro de nós, essa nação que nós temos como sonho, como alvo, possa ser uma realidade. É da sua responsabilidade. Agora, não é agarrar uma arma e, na calada da noite, arrombar a porta de alguém para ele tirar as coisas que são dele. Não é assim que se resolve a vida. Não é ficar no canto de uma rua, na madrugada, com uma faca no bolso, retirar a força àquilo que não lhe pertence. Ameaçar de morte o proprietário da peça. Isso não é vida. Também não é vender drogas. Não é assim que você chega lá. Não é tirar os fios que transportam a energia, os cabos elétricos, para ir vender. Também não é assim. Meu amigo, só há uma forma de você alcançar o sucesso. Só há uma forma de você transformar esta nação num paraíso. Não é furtando, não é burlando, não é entrando na corrupção, não é desviar os fundos públicos, colocar no bolso. Olha, nós hoje vamos falar de situações incríveis, arrepiantes. Como é possível que um funcionário público pegue numa viatura, que pertence a uma instituição, uma viatura pública, comprada com dinheiro do povo, dos contribuintes, ele pega nessa viatura, primeiro dá um desvio da viatura e faz pior, coloca a viatura a fazer táxi. Como é que é possível pensar assim? Assim você não constrói nação. Não consegue. É mentira. Fazendo isso você não constrói nação. Temos que construir com transparência, com equilíbrio, com verdade, com honestidade. Precisamos de pessoas honestas para levantar essa nação. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso Eros e Fatos. Polícia de guarda fronteira no Zaire. Trava, saída ilegal de 13 milhões de quanzas. O menino que é visto num vídeo viral com uma arma de fogo. Ele e o caso já estão na PGR. Aqui, os fatos fazem eco. Roda Regi. Muito bem. Vamos abrir então, como habitualmente, a edição de hoje. Vamos abri-la com o trânsito. E recebemos o professor Júlio Cantal, que se junta a nós com o propósito de ajudar-nos a ver o trânsito. Com os deveres. Boa tarde, seja bem-vindo. Mário Santos, boa tarde. E aquele abraço efusivo aos nossos telespectadores, Mário, extensivo a essa equipe fantástica do Eros e Fatos. E a famosa Regi, que muita gente trata por Regina. Sim, muita gente pensa que é uma senhora, não é? Não é uma senhora, Mário. E aqui, portanto, vão os nossos respeitosos cumprimentos a todos os nossos telespectadores, Mário. Bom, nós aproveitamos então para dar também este abraço, este forte abraço para que possamos ter estas imagens que vai ver já na tela do seu televisor. Portanto, a equipa está a preparar-se para dar-nos imagens. Há bocadinho já víamos, né? Imagens das imediações das nossas instalações aí na Oshimin, ou seja, próximo do 1º de Maio. Eu falei-lhe um bocadinho do 1º de Maio. Foi lá, onde, em 1975, na madrugada de 11 de novembro, que foi declarada a independência da Angola. Pedonal nas imediações da TPA. Corretíssimo. Da Oshimin, a parte de trás, na verdade, do nosso edifício. Da sede, não é mais? Da sede. Portanto, aqui temos, esta via recomenda-se. A via que nos leva, portanto, do aeroporto para o 1º de Maio, São Paulo e aí por diante, recomenda-se porque quer num sentido, quer no outro, Mário, o trânsito faz-se de forma fluida. É uma zona em que o pavimento está devidamente sinalizado, quer com linhas delimitadoras das vias de trânsito, quer com setas de direção ou setas de seleção, Mário. Temos também ali, percebe-se, que há uma zona onde os peões fazem o atravessamento. Todavia, não é recomendável, em razão de não haver ali a demarcação, certo? Certo. Porque mais adiante há uma pedonal. Ou não, Mário? Não, esta câmara que nos dá, que nos está a dar a perspectiva, é da pedonal. Não, 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 é da pedonal. Poxa, então está aqui a pedonal. Todavia, os peões exoneram-se da sua responsabilidade. Como aquela senhora que acabou de passar. E fazem, se correto, portanto, num local inapropriado, colocando em risco a sua integridade física. Mas, do ponto de vista do trânsito, da circulação rodoviária, portanto, faz-se de forma fluida nos dois sentidos. E repare, Mário, o trânsito não envolve apenas a circulação rodoviária, mas também a viária, certo? Certo. Muito bem, os nossos agradecimentos ao CISP. Muito obrigado, CISP. Vamos então para outro ponto da cidade capital. Daqui a pouco, vou mostrar-lhe imagens que são risíveis. Isto para não dizer que são deploráveis. Imagens captadas por uma câmara profissional na cidade do Uambo. Um abraço à comunidade do Uambo. Oh! Minha família no Uambo. Andate! Chua! Chua! Oh, Tchamuelen! Chua! Temos, então, imagens do... Estas imagens são daquela pedonal. Corretíssimo. Do viaduto que está no Cacete. Não é quem vai para o aeroporto. Corretíssimo, Mário. Estas viaturas do lado em que se encontra estão a vir do largo do Rio de Janeiro. Corretíssimo, Corretíssimo, Mário. E aqui, a nota negativa está, portanto, para nos esfumar das marcas rodoviárias, Mário. Ali percebe-se que houve, em tempos, uma demarcação que legitimava o atravessamento de peões, certo? Certo, certo. Esfumaram-se e não foram repostas e as pessoas fazem ali um atravessamento arrujado, Mário, porque as marcas, pronto, extinguiram-se. Outro sim, também desapareceram as marcas que delimitam as vias de trânsito. E por esta razão, não há como exigir dos condutores um posicionamento adequado porque as marcas ali não estão. E temos aqui dito, no programa, Mário, que as marcas são de extrema importância. Por quê? Não servem só para embelezar o asfalto. Corretíssimo, Mário. Bem observado. Elas têm, fundamentalmente, a função de orientar e organizar e permitir que os condutores se posicionem em razão do trajeto que pretendem seguir. E ali, no caso, Mário, legitimariam, portanto, o local adequado onde os peões devem fazer o atravessamento. Que é lá no ponto extremo, que é aqui no segundo e que é no terceiro. Em toda essa extensão, do ponto de vista transversal, deveriam ter sido colocadas o quê? Marcas rodoviárias que são vulgarmente designadas por passadeiras, Mário. Muito bem. Muito obrigado, Alcisco. A qualquer altura, regressamos, então, para continuarmos a ver imagens que vêm do exterior, que vêm das câmaras colocadas nas mais diversas artérias das cidades do nosso país. Temos visto aqui imagens da Huila, mais concretamente da cidade do Lubango. Imagens impressionantes, arrepiantes. Eu tenho saudades de ver essas imagens outra vez. Então, a rotunda da avózinha. Ai, meu Deus do céu. Que imagens. A rotunda da avózinha. Cidade do Lubango está limpa. Respira-se um ar puro. Recomenda-se a cidade do Lubango. Você que está muito interessado em fazer viagens para fora do país, vá visitar o Lubango. Vá visitar o Lubango. Você vai ficar impressionado. Cidade de Benguela, cada vez mais limpa, mais apetecível. E também temos tido imagens das câmaras do CISP. Agora, há muita gente que está na rua a conduzir. Não esteve numa escola. Não vale a pena. Não vale a pena. Há muita gente. Não estou a dizer que é o seu caso. Mas há muita gente que está na rua a conduzir e nunca esteve numa escola. Nada. Comprou a carta por telefone. Trouxeram-lhe a carta. Aquelas cor de rosa. Mas, como ninguém sabe qual foi o escama que você montou. No entanto, pode, na medida da evolução do tempo, melhorar a sua condução. Aprendendo. E nós fazemos isso aqui no programa. O professor Júlio Quental vai dar-lhe uma aula. Uma cátedra. Quero pedir a CISP que sente com um bloco de anotações. E aprenda um bocadinho mais. Vai melhorar a sua condução. Tenho certeza. Vai, 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 vai. Não é assim, professor? Acredito que sim, Mário. Sim, senhor. O Ecos e Factos, naquele seu pendor, não só informativo, mas pedagógico, traz sempre algumas matérias para elucidar os nossos condutores de como proceder na via pública e, fundamentalmente, na faixa de rodagem. Certo. Hoje trouxemos, Mário, a função da condução. A função da condução envolve três fatores fundamentais. Quais? Ver, pensar e agir. Agir. Do qual ver é a recolha da informação, pensar é o processamento da informação e agir é a ação motora que o condutor vai desenvolver para debular a situação perigosa com que se deparou. Muito bem. No caso específico, Mário, temos este condutor a circular numa tomada via e está a circular a 60 km por hora. Muita gente, banaliza, pensa que 60 km por hora é uma velocidade pequena. Não, não, não. Se formos converter isso para o sistema internacional, 60 km por hora significa que 60 km equivale a 60 mil metros e uma hora tem 3.600 segundos. Se fazemos a relação espaço e tempo, que é sinónimo de velocidade, isto a dividir por aquilo vai dar 16,6 metros por segundo. Quer dizer que quem circular a 60 km por hora está a percorrer uma distância de 16,6 metros por segundo. Quer dizer que o Mário a 60 km por hora, se olhar que é para a direita, quando olhar outra vez que é para a frente, o veículo já percorreu 16 metros e você nem viu o que aconteceu. Pronto. Ora, vejamos. No caso em concreto, o condutor está a 60 km por hora, de repente percebe-se, ele vê uma bola e presume que a seguir a bola virá o que, Mário? Um pequeno. Um pequenino. Ou até um cachorro. Corretíssimo, Mário. A intenção dele é dizer, olha, vi a bola, vai pensar, epá, bola, criança, deixa-me agir. Agir vai levar o pé ao travão, certo, Mário? Só que entre ver e agir, como o veículo está em deslocação, ele percorrerá uma distância. Quer dizer que ele aqui, no traço verde, viu a bola, mas só no traço amarelo é que ele carrega no pedal do travão. Por quê? Porque é o tal um segundo. Estabelece a norma que o tempo de reação é de um segundo. O ser humano leva um segundo a reagir a um estímulo. Se lhe picarem com uma agulha, Mário, os nervos sensoriais sentem a picada, levam a informação ao cérebro, o cérebro reconhece o ponto, manda a informação de volta, e depois você puxa a mão. Ai, certo, leva-se um segundo. Então, ele acende-lhe longe por hora, no ponto verde viu a bola, levou um segundo a processar, percorreu 16 metros, e só aqui começou a travar. Ora, entre o ver e o agir, o tempo decorrido chama-se o tempo de reação. E a distância que o veículo percorreu durante o tempo de reação, chama-se o quê? Distância de reação. Mas quando ele carregar o pé no travão, aqui no traço amarelo, Mário, o veículo não para logo ali. Não. Certo? Por causa da inércia. Corretíssimo, Mário. E vimos o caso dos pneus ontem. Certo. Portanto, quando ele carregar aqui, no travão, o veículo só irá parar efetivamente onde? No traço vermelho. Depois do pequeno. Depois do pequeno, Mário. Então, quer dizer que o espaço que compreende o local em que ele carregou no travão e até a paragem efetiva, esse espaço chama-se distância de travagem. Entre ver e agir, distância de reação. Entre agir e a paragem efetiva, distância de travagem. Certo? Certo. E a soma entre a distância de reação e a distância de travagem, chama-se o quê? Distância de paragem. Certo? Certo. Que é, portanto, a soma das duas. Muita gente, porque não percebe esse fenômeno, diz, eu carreguei no travão, meu Deus, mas matei a pessoa por quê? A minha tia Joana que me fez dizer, não, não, é que você elevou a velocidade sem compreender esses fenômenos. Muita gente pensa que carreguei no travão o veículo para logo ali. Não, 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 não. Estes fenômenos ocorrem. E quero dizer mais, Mário. A distância de reação é influenciada por fatores endógenos ao condutor. O que isso quer dizer? Em condições normais, levamos um segundo a reagir. Mas se estivermos sob efeito de álcool, medicamentos... Tapete de escorregadio. Outros fatores, certo, Mário. O tempo de reação já não é de um segundo. Vais levar mais do que um segundo, dois ou três segundos. Outra, se os vírus estiverem fumados, a tua perceção em relação à bola ou em relação à criança também são diminutos. Vais levar dois, três segundos. Se um segundo equivale a 16 metros, dois segundos vai significar 37 metros. Certo, Mário? E temos outra. Já a distância de travagem, certo? Se você estiver psicologicamente bem, a distância de travagem é influenciada por fatores exógenos. O que isso quer dizer? Reagir isto em um segundo. Todavia, o pavimento esteve escorregadio. Ou os pneus em precárias condições. O que é que vai acontecer? Não vai travar no espaço previsto. Vai travar, vai parar muito depois do espaço previsto em razão de fatores que você não considerou. Quais? O estado técnico do veículo e as condições pavimentais. O que queremos aqui dizer, Mário, é que devemos ter muito cuidado antes de aumentar a velocidade. Devemos sempre perceber que durante a condução, os nossos olhos recebem a informação, o nosso cérebro deve estar livre de substâncias entropocentes que nos levem a perceber melhor a situação para que possamos agir da forma mais assertiva. Daí que chamamos a atenção. Quem se propuser conduzir não deve beber. Não deve estar sob efeito de medicação. Se estiver sob efeito de medicação, deve reduzir a velocidade, adequar a velocidade ao panorama, à circunstância, porque podem aparecer muitos fatores que lhe obriguem a parar e se você não tiver em consideração a distância de reação, a distância de travagem, os fatores que influenciam a distância de reação e os fatores que influenciam a distância de travagem, Mário, você pode colidir ou pode matar alguém e, portanto, complicar a sua vida. Pense sempre nisto. Função da condução. Ver, pensar e agir. Muito bem. Professor, vai só ajudar-nos a compreender uma... Isto que vamos ver agora são... É daquelas coisas que a pessoa diz eu não percebo. Não percebo. Mas será que há grandes dificuldades em pôr o cérebro a ressuscitar? Vamos à rubrica como é então você? E já lhe mostro o que é que eu estou a falar. Roda! Quem conhece a cidade do Uambo deve rapidamente identificar este ponto. Portanto, é o trajeto que nos leva ao centro ecológico tropical e de alterações climáticas. Portanto, uma zona... Eles até estão a sair deste ponto porque eu conheço bem esta zona. É uma zona com muitas árvores, respira-se ar puro. Agora, veja o que está a acontecer. Isso é uma cama. É a estrutura de uma cama. E em cima da estrutura da cama o colchão. Portanto, faltou levar aí o abajur, o candelabro, faltou qualquer coisa mais, a cômoda. Eles lá vão numa mana cavaqueira. Olambangos e coete. O calelangambat. Lá vão eles a cantar. Veja! O que é que se pode dizer mais? Por amor de Deus. O que é que se pode dizer mais? Este veículo de três rodas está habilitado... Lá em casa. Não, não. Vamos ser sinceros. Está habilitado... Não, presta a câmara mesmo. Para a câmara número 2. Está habilitado para o tipo de transporte. Está habilitado. Este veículo está preparado para levar o que está a levar. As autoridades tomam medidas... Não! Não pede! Não pede! Não pede! Não pede como? Hã? Não pede como? Por amor de Deus. Está aí o José e o Luís em cima deste veículo. E a conversar. Já eu invisto aquele jogo de ontem. Ah, eu vi mesmo. Estava no Banzelo mas vi mesmo o jogo. É! Aquele veículo é grave. Só o... o remato dele e vão a conversar. Numa mena cavaqueira não está a acontecer nada. Nada! Professor! Não, e depois a culpa das autoridades que querem tomar medidas. Mário... São situações como esta que me fazem refletir... Eu sou do Conso Norte, Mário e há um ditado lá que diz que o macaco não gosta da vida. A vida é que gosta do macaco. Porque o macaco tira-se de um ramo para o outro e ele não quer saber se vai cair de costas... Quer dizer, é inconsequente. Porque, Mário, é que eles vão ali por cima não lhes passa a quebra pela cabeça que num sulavanco e ouve a boca de um... Vim! Podem sair dali e bater com a cabeça no asfalto, Mário e morrerem naquele momento. Ou mesmo ter um problema estalar a coluna e acabou. E repare! E naquela idade o veículo que vem... Quem vai afirmar vai atrás deles. E o tempo de reação que falamos aqui é um bocadinho. O que é disso, Mário? Pode não ter tempo de travar passa por cima desses dois, Mário. É a tal teoria de que o macaco não gosta da vida. A vida é quem gosta do macaco. Portanto, nós temos que pensar duas vezes. Outra questão, Mário. Permissivismo. Pois. As autoridades têm sido permissivas. Isto só ocorre porque o indivíduo tem consciência que o máximo que lhe pode acontecer é uma interpolação e depois entendem-se. Porque se ele souber que daí vai sair uma multa pesada e que se não pagar esta multa, certo? Se não for que condições de pagar em tempo útil pode até a mota ir a leilão, certo? Aí já pensa duas vezes. E na maior parte dos casos, Mário, esses indivíduos não têm licença de condução, certo? O transporte que fazem é perigoso e que nos termos do artigo 305 do Código Penal, Mário, constitui condução perigosa e pode dar resultado se conjugarmos com o artigo 67 do mesmo Código Penal que remete depois para o 137 do Código de Estrada. Há aqui as condições todas, Mário, para daí sair o quê? A inibição do conduzir. Olha o que eu tenho aqui dito, Mário. A inibição do conduzir ou a cassação devem ser usadas como fatores inibidores. Porque quando começarmos a ver muita gente ficar sem a carta ou sem a licença, vamos perceber que temos que recuar porque ou mudamos de atitude ou continuaremos a ver cenários de circo. Porque estão dentro do circo, Mário. De circo. Dá a impressão que estamos a competir para situações ridículas. Estamos atrás do recorde do Guinness para situações ridículas. Só que essas pessoas, repare, Mário, percebe-se que são pessoas de baixa renda. Se ele se lesionar, vai obrigar a família a sustentá-lo porque ele não terá condições de poder suprir as suas próprias necessidades. Sabe, Mário? É que dá a impressão que as famílias mais pobres colocam-se ainda em maior risco aumentando a responsabilidade dos seus parentes que estão numa condição gigantesca de tentar autossustentar. Esse Mário tem que, depois de cuidar do indivíduo que se tornou inválido em razão de uma irresponsabilidade. É que isto mete dó. É que eles estão, o Mário te disse muito bem, estão ali a conversar na maior displicência, Mário. Vamos repreender esse comportamento. esse comportamento tem de ser repreendido mesmo. Vamos lá. Vamos dar um chicote ao comportamento, não às pessoas, ao comportamento. Podemos? Vai! Podemos? Nada? Podemos? Isso vai perceber. Olha só, ele faz aqui a curva, Mário, nem liga piscas. Quer dizer, é que eles não estão aí a fazer manobra. Quer dizer, como é que vamos ter segurança rodoviária se este indivíduo, Mário, em todo este seu pequeno percurso viola um conjunto de normas, desde o transporte de mercadoria de forma ilícita à ausência de sinalização na execução de manobras, Mário? Professor, vamos fazer um ponto e vírgula, regressaremos a qualquer altura para o trânsito. Disponha, é só um ponto e vírgula. Disponha sempre. E, enquanto Deus permitir, aqui estaremos para partilhar o nosso modesto contributo, Mário. Muito bem. Nós ontem falámos-lhe das chuvas que estão a fazer estragos na província de Malanjo. Atenção, as chuvas já começaram a fazer estragos mesmo. Vamos acompanhar esta matéria que foi produzida pela nossa equipa na província de Malanjo. Acompanha a seguir. As fortes chuvas acompanhadas de ventos e trovoadas, para além de destruírem estradas, ameaçam engolir o sistema principal de distribuição de água no bairro da Catepa. Nesta altura, parte da população veste privada do abastecimento normal do produto até que terminem os trabalhos de intervenção para se repor os solos arrastados pela força das águas. Estamos a começar a fazer a intervenção emergencial no sentido de prevenir danos maiores em caso de chuva nas próximas horas. No outro troço, na mesma linha da conduta que é na rua que liga o bairro da Catepa, zona 7, até a rotunda da Vila Matilde, onde a conduta também está exposta. As cargas plurimétricas de ontem foram muito fortes. Na zona 7 do bairro da Catepa, a Comissão Provincial de Proteção Civil, encabeçada pelos dois vice-governadores da província, avaliaram no terreno os danos provocados pelas enxurradas que caem ininterruptamente no município de Malange. A zona não tem saída, se for fazer uma banha entre nós, deve ter uma saída para nós fazer seguro, senão isso nos afetou muito. Aqui há chuva há meios, conforme estão a ver, e tudo, 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 fomos surpreendidos às 18 até às 0 horas. Aqui, registaram um cenário de casas destruídas e vários pontos com solos deslocados, representando um perigo para as pessoas e ao património público e privado. Aqui nas 500 casas, onde o fim da macro-drenagem desse projeto importante começa a ser uma ravina que se nós não termos atenção agora, nas próximas chuvas também vai comer a estrada e é muito preocupante. Nós identificamos uma zona segura do ponto de vista da construção, onde vamos começar o processo de loteamento para que aquelas famílias que perderam as suas casas, aquelas famílias que estão com as casas inundadas em donas de riscos, possam receber do governo provincial kits para que então construam agora em locais mais seguros. Enquanto isso, o Comando Provincial de Proteção Civil e Bombeiros e os técnicos da administração municipal vão continuar a fazer o levantamento dos danos causados e das pessoas que vivem em zonas de risco. Dados provisórios apontam para 5 mortos e 327 famílias desalojadas. É como disse, as chuvas já estão a fazer estragos e eu disse ontem, este ano a chuva vai dar a sério. Não construa, por favor, não vá construir em locais inapropriados. se em Malanjo tivemos este relato, este registro, em Luanda não foi diferente, ou seja, a chuva também deixaram as suas marcas. As chuvas levaram lixo suficiente até a ilha do Moçulo que foi possível tirar de lá mais de 500 toneladas de lixo. Vamos ver, roda. As últimas enxurradas que se abateram sobre Luanda fez transbordar grandes quantidades de lixo que deixou a ilha do Moçulo com este cenário. Esse fim de semana que passou, devido sereno, teve muito lixo. Os resíduos sólidos das valas foram arrastados todos aqui para a ilha do Moçulo e quando a maré sobe a tendência é lançar todos os resíduos provenientes das valas para a costa e deu aquela imagem, aquela quantidade de resíduos sólidos que surgiu então na costa da ilha do Moçulo. A situação criou constrangimentos na atividade de mais de 50 marinheiros que falam em prejuízos materiais. A navegação é melhor esta esora, aquela esora entre 16, como já está aqui, tem que haver uma velocidade mínima para poder controlar os pavos que estão no mar. Temos provocado danos materiais em termos de navegação, por exemplo, danificam as nossas helces, por exemplo, nós tivemos que parar umas 5, 6 vezes devido a eles que ela engole o lixo e, portanto, o lixo nos traz muitos problemas por além da saúde. Por além da saúde, tem-nos dado esse prejuízo em termos de navegação marítima e nós estamos preocupados com todos os marinheiros, a presença desse lixo aqui na Baía do Moçulo. Para inverter a situação, a Elisal destacou mais de 50 técnicos especializados em limpeza marítima à Ilha do Moçulo. Com todos os meios disponíveis, os técnicos conseguiram deixar a ilha e arredores, já com outra imagem. Nessa altura do campeonato, 90% da Ilha do Moçulo já está limpa. Depois do prolongado, claro, a nossa equipa de limpeza de praias e dos mares entrou no terreno, ou seja, já estava no terreno até porque temos uma equipa fixa aqui no Moçulo. A nossa equipa começou a fazer o seu trabalho. Obviamente que reforçamos a nossa capacidade operacional. Para o gerente de bar, Oswaldo Sesse, a boa imagem que apresenta a Ilha do Moçulo é um convite para os turistas. Estamos a preparar por mais um feriário que vem por ali. Podem vir, podem vir que nós vamos receber com o Moçulo limpo. A Ilha do Moçulo é dos maiores pontos turísticos da província de Luanda, onde muitos cidadãos, nacionais e estrangeiros desfrutam das belezas das praias. Acho que o Moçulo é um paraíso ou pelo menos pode ser transformado num paraíso. Portanto, acho que neste momento há muita coisa a melhorar, há muita coisa em boas condições, mas há muita coisa a melhorar. A equipa de técnicos especializados em limpeza marítima vai continuar destacada. neste local para manter a higiene no mar e na comuna do Moçulo. Muito bem. Olha, as técnicas que estão a ser usadas por, não estou a falar agora de chuvas, mas vou continuar a falar de navegação, as técnicas usadas por contrabandistas são impressionantes. Veja que, por exemplo, o canal fluvial Curva-Curva, na província do Zaire, tem sido usado por contrabandistas para tirar do país e levar para a RDC muitos artigos. só que, os contrabandistas, os criminosos, pensam que conseguem fintar sempre, para toda a vida, as autoridades. Foi que aconteceu agora dois cidadãos da República Democrática do Congo, numa barcaça, eles tentavam tirar do país 13 milhões de Quanzas pelo canal fluvial Curva-Curva. O que é que aconteceu? Eles não sabiam que já estavam a ser monitorizados há muito tempo. A polícia de guarda-fronteira, que merece uma grande salva de palmas, vamos dar uma salva de palmas à polícia de guarda-fronteira, sempre atenta e vigilante. Uma polícia atenta e tem estado a impedir que muita coisa saia ilegalmente do nosso país. Eles estavam a monitorizar aquele ponto crítico. Sabe o que é que aconteceu? Lá, Sabe o que é que aconteceu? Mostra a regi o que é que aconteceu. Vamos ver. São 13 milhões de Quanzas apreendidos pelos efetivos da segunda unidade da polícia de guarda-fronteira destacados na barreira do canal fluvial de Curva-Curva no Sonho. Os valores não declarados seguiam dissimulados neste saco preto e teriam como destino a RDC. A embarcação apareceu nós já tínhamos alguns dados não apenas hoje mas nós montamos alguns PC que nos informaram que as mesmas pessoas sempre continuam com a mesma ação. São os louros da operação Luzolo que está a ser levado a cabo em toda a extensão da província dos Ares. Nesta embarcação de fibra seguia o tripulante e o suposto proprietário do dinheiro que ao serem abordados colocaram-se em fuga de acordo com a polícia. Esse cidadão presumidamente ser congolese queria ir à República Democrática do Congo conforme o atuante fez a menção houve uma simulação onde ele estava já detado na canoa digo isso a dizer que estava doente não era uma simulação. As autoridades investigam agora a origem dos valores e as reais pretensões da dupla embora se desconfie que seja mais uma tentativa de compra da moeda estrangeira fora do circuito recomendado. Dessa informação tem chegado em termos de inteligência alguns presumem ser cambistas que trocam notas aqui e como a nota no Congo está mais mais baixo então pretende fazer o cambio e depois trazer o valor e a nota para ver se consegue a Luana para ter mais lucros. Os acusados incorrem no clima de fraude no transporte da moeda nacional para o exterior do país previsto e punível nos termos do código penal. Os valores apreendidos serão entregues à AGT. Olha é engraçado um deles simulou que estava doente na barcaça para poder pintar o escama montado pelas autoridades quando foram surpreendidos o doente põe-se em fuga com os tubos no corpo e tudo. Afinal não estava doente queriam fingir pintar o sistema de segurança vocês não vão conseguir. Agora são 13 milhões de quanzas então vem buscar o seu dinheiro vai ter com as autoridades vai lá buscar o seu dinheiro papapate vamos buscar o seu dinheiro bom junta-se a nós o jurista Gaspar Vitoriano boa tarde seja bem-vindo Boa tarde Mário boa tarde a todos os telespectadores cá estamos em prol da produção do interesse público por Angola e pelos angolanes Gaspar nós temos aqui muitas infrações não é? Correto Mário estamos aí subjacentes aliás porque se não fosse crime eles não punham-se em fuga correto se não fosse crime eles não podiam pôr-se em fuga e levavam o dinheiro de forma de forma dolosa para fora do país dizer que quanto ao caso em apreço ou caso em concreto estamos diante a dois tipos legais de crime em concreto estamos a falar por exemplo do crime de transportes ilegais ou transferência de moedas para o exterior bem como também para o crime de retenção de moedas porque o crime de transporte e transferência de moedas para o exterior do país porque presume-se que esses cidadãos retiravam o dinheiro da República de Angola para transferir para outro local ou para outro país em RDC obrigado Mário então aqui o nosso código penal põe esse tipo legal de crime como sendo o crime de transferência ou transporte de moedas para o exterior do país e esse tipo legal de crime a sua moldura penal em abstrato vai com a moldura penal de dois a oito anos em concreto e também reussar quanto ao crime de retenção de moedas o nosso código penal impõe que nós enquanto cidadãos não podemos ter mais de três milhões de coisa fora do circuito econômico aqui vamos entender como circuito econômico por exemplo como as instituições financeiras os bancos porque esse valor acima de três milhões devem estar guardados nos bancos e não podem estar guardados em casa só o fato dele ter os mais de três milhões em sua poça ou na sua residência já comete o crime de retenção de moedas previsto e punido pelo artigo 468 do código penal mas também aqui ele comete um outro tipo legal de crime que é o crime que eu já falava muito bem a Benício que é o crime de transferência de moeda de transporte de moeda para o exterior do país porque os cidadãos não podem transferir dinheiro da república de Angola para um outro país sem obedecer o dispositivo normativo sem obedecer o dispositivo do próprio BNA bem como das instituições financeiras que emanam o próprio país da república de Angola no caso em concreto agora qual a moldura penal para este tipo de crime e aqui parece-me que por aquilo que eu vi o depoimento do representante da polícia de guarda fronteira eles bom até se provar que efetivamente isso estará a acontecer eles usavam esse dinheiro para ir buscar moeda estrangeira na república democrática do Congo portanto temos aqui e se for provado tecnicamente uma série de infrações de crimes mesmo qual seria a moldura penal a moldura penal é aquela que eu já dizia a princípio vai com uma moldura penal abstrata de dois a oito anos ou seja o juiz que é o aplicador da lei a aplicar a pena em concreto pode aplicar um limite mínimo de dois anos e como limite máximo pode aplicar até oito anos ou seja esses infratores podem apanar a moldura penal até oito anos podem ver o solo ao quadrado até oito anos serem privados da sua liberdade em virtude do ilícito penal que eles cometeram que é previsto e punido pelo nosso código penal e também importa reação Mário que os bens que são objeto do crime aqui vamos entender como objeto do crime sendo os valores pecuniários quer dizer que esses valores pecuniários são perdidos a favor do Estado ou seja esses valores reverte-se para o próprio Estado volta para a própria figura para a própria esfera jurídica do Estado que são os bens do crime nesse caso vamos entender como sendo os valores pecuniários muito obrigado Gaspar e nós vamos certamente ter mais intervenções do Gaspar Vitoriano ele é jurista vai falar de mais assuntos muito obrigado Mário se eu importo aqui fazer alguma recomendação aos nossos cidadãos dizer o seguinte o crime não compensa dizer que o crime não compensa devemos dizer que os nossos cidadãos não devem enverdar para o mundo do crime e também dizer que não existe crimes prefeitos o criminoso pode tentar perceber que cometeu o crime mais prefeito que ninguém lhe viu que nunca vai ser apanhado mas não existe isso não existe crimes prefeitos mesmo nota-lhe atitude os grandes terroristas cometem crime mas volvidos dois meses um ano são sempre apanhados pela justiça e vejam o sol ao quadrado então importa que o crime mesmo não compensa muito bem muito obrigado vamos ter muito em breve o Gaspar Vitoriano para mais subsídios muito obrigado deixa ficar um instante regido deixa ficar aqui só rapidinho olham-me para estas notas vamos repreender este comportamento vamos esse comportamento do papapate vai 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 tenta se repreender este comportamento agora ainda na província do Zaire e dentro da operação Lusolgo vimos agora na peça uma outra tentativa de prática criminosa foi abortada pelas nossas autoridades eu amo a nossa polícia está a fazer um grande trabalho está mesmo tentaram colocar combustível fora das nossas fronteiras usaram um mecanismo veja só o método usado por eles veja tentaram esconder isso das autoridades mas não deu certo mostra Regi a detenção foi fruto da operação Lusolo a violência era característica das abordagens da suposta quadrilha que se chamava de mini-militares de acordo com a polícia para o cometimento de vários crimes tinham como preferência o bairro Nona no município do Soio chamamos a população para colaborar conosco porque o crime não é só a polícia deve provavelmente combater deve também ter cooperação com os cidadãos porque o crime nasce no bairro o crime nasce na comunidade a operação está direcionada igualmente aos focos de contrabando de mercadorias a exportação ilícita de combustível no município do Soio é a maior preocupação no posto naval da segunda unidade da polícia de guarda-fronteiras por exemplo estão mais de 2 mililitros de gasóleo e gasolina apreendidos já na unidade da polícia fiscal aduaneira os bidons e tambores falam por si durante as 24 horas foi possível a apreensão de 2 mililitros de combustível diverso mas é na esquadra do Bundela onde está grande parte do produto apreendido nas últimas horas segundo o Mininte foi travada a saída de perto de 16 mililitros de combustível no total levando 2 bidons 3 bidons para ver se vão as macangas ele consegue armazenar um bom número e depois uma cada noite consegue provavelmente levar para o RDC pelo contrabando pelo contrabando de mercadorias até ao momento nenhum cidadão foi detido entretanto estas 3 motorizadas utilizadas para a transportação do referido produto estão apreendidas para além de outros equipamentos muito bem uma salva de palmas à polícia de guarda frontal seu inimigo madruga era uma frase bastante conhecida nas unidades militares as nossas tropas não dormem agora vamos transportar isso para a realidade da operação da nossa polícia se um criminoso acorda de manhã cedinho para ir assaltar um edifício seja lá o que for a nossa polícia não dorme sabe o que é que aconteceu em Cabinda um grupo de criminosos que se ocupava em tirar o sono a tranquilidade na comunidade a comunidade já estava farta de ouvir relatos sofrer ameaças mas tanto a comunidade quanto os criminosos não sabiam que a nossa polícia estava a fazer o seu rastreio e a operar e quando eles pensavam que estavam livres de qualquer mas qualquer atividade policial vamos mostrar roda depois de detidos nove integrantes do suposto grupo de marginais que realizava assaltos em condomínios ao nível da província de Cabinda foi a vez do líder do grupo a cair nas mãos do SIC o mesmo foi flagrado pelos efetivos do SIC dentro de um táxi ao tentar evitar a sua detenção fraturou a perna nesta altura encontra-se internado no hospital provincial de Cabinda a detenção a detenção e que liderava e que liderava a referida associação criminosa pesa sobre o referido grupo mais o esclarecimento de 21 casos só para vermos a grande envoltura que o mesmo grupo tinha em termos de ações criminosas no nosso município e na posse do referido líder que já está detido foi encontrada uma pistola do tipo de marca gerir isso que é de uso exclusivo da polícia nacional segundo o SIC o grupo realizava assaltos a mão armada e tinha como preferência residências de entidades onde subtraíam eletrodomésticos joias e valores monetários temos aqui a ressaltar e porque também o mesmo é autoconfesso de tais práticas que é o assalto que ocorreu no interior da delegação provincial das finanças assaltos que realizou com o seu grupo no interior da aldeia olímpica é um condomínio fechado também foi autor que protagonizou vários assaltos no interior do condomínio do Bukongoi e restava apenas de termos o mesmo para que pudéssemos desmantelar na totalidade o referido grupo SIC desmantela por completo o grupo de supostos marginais que realizava assaltos em condomínios ao nível da província de Cabinda agora meu amigo você pensa que você que está a ver o programa você está a acompanhar o programa na edição de hoje dia 9 anote isso no seu bloco de apontamentos dia 9 de novembro uma quinta-feira você continua a roubar continua a assaltar você está no crime e até se rir nunca vamos apanhar pode continuar um dia vou falar vou falar de si aqui no programa não vai tardar vou falar de si aqui no programa continua a roubar é o que você quer meu irmão vai força eu te dou o meu empurrão vai mas deixa-me dizer eu nunca vi um criminoso envelhecer no mundo do crime ou para na cadeia ou debaixo da terra nove palmos debaixo da terra você que escolhe para agora e muda de vida e se torne um cidadão honesto e trabalhador ou insiste e vai perder a vida você que escolhe encanga gomes boa tarde companheiro seja bem vindo boa tarde Mário boa tarde audiência TPA olha nós temos ainda bem que temos aí na imagem esta pistola é de uso exclusivo da polícia nacional ela já não está em bom estado porque vê-se aí que na parte da boca onde entra o carregador já está enfrujada mas como é que vai parar tanta arma como é que nós temos a circular tanto armamento e em mãos de quem criminosos criminosos sim boa noite audiência TPA agradeço pelo convite dizer que o crime não compensa mas o criminoso vive na sociedade e a produta da sociedade das famílias em particular quanto a questão da arma que é fundamental chamar reforçar aqui as autoridades no sentido da fiscalização a quem eles atribuem uma arma porque o criminoso o civil se ele tem uma arma é porque ele tem algum fornecedor sim porque nós não temos lojas aliás a venda de armas em Angola não está liberalizada nós não temos lojas a vender em armas exatamente então aqui há algum fornecedor provavelmente um polícia ou alguém ligado ao exército essas duas instituições devem de facto intensificar e ainda temos os seguranças exatamente devem de facto essas instituições as empresas de segurança intensificarem a fiscalização e o critério quando atribuem alguma arma de fogo aos seus efetivos é óbvio que eles têm feito um registro mas infelizmente só é detectado após um crime ter acontecido porque eles alugam a arma ao suposto criminoso então é importante que se desfaça isto e também consciencializar o polícia o tropa o funcionário da empresa de segurança de que a arma que lhe é atribuída é para garantir segurança que é sua e também em questão de defesa ou para defender o cidadão nunca para o ato criminoso porque desta forma está a desconfigurar aquilo que é a missão que é a responsabilidade na qual foi atribuída não é? é importante que nós desencorajemos dessa prática alguém se em casa é óbvio que a essas horas estão a assistir-nos se algum polícia algum militar algum segurança tem esse tipo de prática deve evitar porque está a fazer parte do crime organizado quanto aos criminosos Mário os criminosos vão sempre existir agora ainda bem que está a falar dos criminosos vamos aproveitar o tempo eu quero colocar esta questão é óbvio que não vai ter como aprofundar a análise precisaríamos de dados mas temos visto mesmo aqui no programa diariamente a detenção de quase sempre acima de meia dúzia de criminosos em todos os pontos quando as autoridades policiais apresentam o resultado das operações vemos 10 12 15 o que está a faltar eles entram no sistema de correção prisional ou nem sequer chegam lá e estão outra vez cá fora o que está a faltar nesta cadeia olha Mário o que está a faltar fazendo uma análise exatamente com subjetividade e tudo porque nós não temos dados não estamos lá dentro exatamente isso é para dizer que a questão do crime tem várias variáveis que interferem nela e aqui parte da família que é a primeira instituição a família aqui está a falhar porque há uma ausência de funções há uma uma auto-demissão da responsabilidade por parte das famílias em cumprir a sua tarefa de educação e instrução porque quando a família não cumpre as suas funções na qual foi concebida quando ela auto-demite há aqui uma prerrogativa do desvio de conduta social e até chegarmos ao desvio jurídico que é a violação da lei que o indivíduo cai no ato criminoso quando o indivíduo é detido pelas autoridades e julgado vai a cadeia é óbvio que lá faz algum trabalho de reintegração social se é o mais adequado ou não não temos dado tal como acabou de dizer para provar com a imagem de que há uma reintegração social do criminoso mas aquilo que a televisão passa é um conjunto de atividades dentro da cadeia como a agricultura a produção de pão ensinar as pessoas a ler aquelas que não sabem escrever quem sabe tem sempre alguma atividade interna que faz com que os reclusos desempenhem alguma atividade para que eles não sintam-se inúteis dentro da cadeia e ter essa atividade depois de serem reintegrados agora aqui é importante que nós em conjunto enquanto sociedade analisemos onde é que de facto estamos a falhar porque cada caso é um caso não é? o ato ação do crime do João não mesmo do Osvaldo ou do Antônio então cada caso é um caso é muito subjetivo porque é alguém que vai pela vida do crime pela vaidade porque sente-se um ato heroico então nós temos que analisar em conjuntamente com os profissionais para encontrar de facto as razões e encontrar uma solução equilibrada para concluir os criminosos vão sempre existir como dizia Goffman e Durkheim não vão acabar fazem parte da sociedade então mas aqui um equilíbrio que nós podemos aqui então trazer aqui uma ponderação e não nunca terminar com um crime porque é uma ação humana muito bem Encanga pode regressar a qualquer altura nós estamos a ir só para um curto intervalo muito obrigado companheiro obrigado agora o amigo telespectador está recordado do vídeo que viralizou de um pequeno onde se vê um pequeno com uma Makarov aquilo é uma Makarov não é? onde ele para que lá não se está recordado bom este caso já está na PGR a qualquer altura poderemos ter então a narração desta transferência do caso para a PGR agora já vamos para o intervalo eu quero que no regresso acompanhem esta informação cidadãos a quem lhes tinha sido atribuído viaturas do Estado tentaram primeiro surrepiar estas viaturas ou seja escondê-las para depois passarem para a propriedade privada mais grave uma destas viaturas estava a fazer trabalho de táxi é muita falta de respeito viaturas do Estado volto connosco depois do intervalo até já